Salve galera, beleza? Hulk e Giminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zerotech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje, vou ver se eu consigo já fazer algum arco ou uma coisa assim pra gente, né? Pra ter um ataquezinho à distância, talvez até um narcótico. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem pra aprender, né? Arco, já aprendi? Já aprendi, mas tem um narcótico aqui e flecha. Eu já aprendi a normal, mas eu vou aprender a sedativa também, é isso aí. É mortal, já tem? Acho que não, né? Não. Não temos mortal, beleza? Vamos ter que aprender também aqui o mortal. Mortar e pilão. Deixa eu ver, o que eu preciso fazer aqui é o mortal, né? Pra começar a brincadeira. Couro e pedra. Deixa eu ver, eu joguei tudo a couro pra Gabi. Tá dentro do laranja. Tá aqui? Vou pegar um pouquinho aqui. E falta um pouquinho de pedra. Vou atrás da pedra aqui rapidão. Tem um monte aqui na base, né? Então... Isso é bem tranquilo. Tá lotado de narco barri, hein? Tá formando bem? Beleza, então. O problema é carne podre, né? Tem um pouquinho aqui também. Deixa eu ver, tem uma carne aqui. Ah, tá quase apodrecendo essa aqui. Então eu vou já separar tudo aqui, ó. Que aí tudo isso aqui vai estragar. Se eu deixar essa capilha, só estragaria um por vez. Ah, tem bastante mesmo. Beleza, mortadezinha aqui. Deixa eu fazer duas, né? Melhor. Deixa duas feitas. Tá, falta só mais um pouquinho de pedra. E pronto. E pronto. Aqui é os mortares. Vamos botar aqui do lado da cama. Aqui e outra aqui. Aí, beleza. Para fazer os narcóticos, precisamos de Narco Berry e Carne Podre. Vou tirar esse aqui. Já dá para fazer dois narcóticos e agora tem que esperar essa carne aqui estragar, que falta 12 segundos. Tem um pouquinho aqui também. Onde? Carne podre? Deixa eu ver. Eu coloquei. Hum, tem mais 11 aqui. Tem Narco Berry também. Também, filho. Está vindo bem. Esse aqui. Olha, estragou mais 50 aqui. Nossa, mais 50 narcóticos. Isso é muito bom. Por enquanto vai estragando os outros e fazendo narcóticos. A gente roupa bastante, porque quem não sabe, narcótico dá muito XP. Quase um... No começo isso aí é uma das melhores coisas que você vai conseguir levar ao nível do seu personagem e também craftando um monte de coisa. Por aí é o que você vai conseguir o papo bem. Tudo o que a gente fez aqui já deu um bom nível. Construção e narcótico dá muito XP. Tem um flash aqui. Para a gente fazer 23 flashes. Isso já é muito bom. Provavelmente só vai faltar o flint. Acho que vou pegar um pouquinho a mais. Tem que fazer o arco também, né? Que é madeira. Então eu preciso de madeira e flint. Que, como eu disse, tem muita pedra perto da base. Isso é bom. Vou pegar aqui um pouquinho de flint. Acho que mais 30 flashes já está o suficiente. Apesar de tantas flashes também, né? E madeira, né? Que eu falei. Beleza. Acho que está bom já. Arco, arco. Aqui. Arco e mais 30 flechas. Beleza. Beleza, então. As coisas ali já estão feitas. Eu comecei agora a fazer aqui a nossa flecha sedativa, tá? Onde você gasta uma flecha normal. E o narcótico também. Então, beleza. Vamos fazendo aqui. Então, com essa flechinha, galera, a gente já consegue domar umas coisinhas aí. Que requerem mais... Um pouquinho mais de trabalho, né? Deixa eu substituir aqui a flecha. Lembra de trocar ali embaixo, senão você ainda continua tirando a flecha normal. O que temos aqui, ó? Que é legal que vai cair nos bichos ali de cima, ó. Que tem tipo um buraco, né? Então, é que você pode escolher o que você quer. O catálogo aqui, né? Você pode puxar aí pra dentro, né? É, então. Que é bem safe e tal. Tem um Tec Parasauro ali, né? E ele é nível altíssimo. Ó, já upei de novo, cara. Que isso? Esse é o Tec Parasauro. Eu já vi ele quando eu fui beber água. Ele é nível alto? 1,56. Será que vale a pena? Porque aí dá pra formar melhor, né? Ah, com dois Parasauro sim, mas tem... Será? Porque, tipo, tem Triceratops aqui atrás, hein? Triceratops? É, eu acho que já... Tem que ver o nível dele. Que nível que ele tem aqui, ó? O Parasauro já tá farmando as Narcobergas. Tá. Vamos no Triceratops que ele ajuda a proteger também, né? Uhum. Eu tinha visto ele por aqui. Eu vou dar uma procurada porque tu sabe que os bichos andam, né? É, então. Acho que eu também vi ele. Ele tava ali, ó. Aqui embaixo. No meu vídeo ele apareceu de cantinho. Ele tava por aqui, ó. Triceratops. Triceratops. Tá aquela sufiadinha aqui. Cadê você? Isso aqui é um... Nossa, achei. Olha de metal que tem aqui perto da base. Deixa eu... Aquele aqui. Será que é o mesmo? Não sei. É. Mas cada um tá indo pro lado. Tem um ladrão. 1060. O Pargo. O Pargo. O Pargo. O Pargo. Não, não me rouba. Tem um 130 aí do lado da base. Esse mesmo. Ai. Seu ladrão. Nossa, ele é 130, velho. Calma, olha. Eu só acertava. Eu vou matar isso aqui porque é questão de honra. Pega ele. Quem já te roubou? Ele me roubou também. Matei. Caraca. Pega o couro, pega o couro. Eu falei que ela era questão de honra? Pega o couro, pega o couro. Ele roubou tuas sementes. Sim, que bom, né? Que foi semente. Pensando e começando a flash. Nossa. Narcótico, né? Lembra do Zero Attack de Island? Eita. Oi. Eita. Morri. Nossa, eu escutei um relâmpago aqui. Eu também. Tirei nele. Tirei nele. Não raspa a pata. Não raspa a pata. Dá, mas ele raspa a pata. Para com esse negócio de raspa a pata. Eu vou dar corretada, hein. Ai, meu Deus. O que é que ele é? Nível, eu não sei. 60. Eita. Eita, terceirada. Gira a pedrinha. Tem flecha para isso? Gira a pedrinha. Tomara que sim. Gira a pedrinha. Um de dano é sacanagem. Que mentira. Que mentira. É hack. Ai, meu Deus. Para. Ai. Calma. Calma, amigo. Ai. Nó. Essa doeu, galera. Quem é outra? Ai, meu Deus. Toma. Quanto? 14 de dano. Nossa, eu gostava da época que ele não sabia fazer curva, velho. Nossa, Raul, que o pior. Meu Deus, tá pegando, velho. Dois de dano de novo. Pior é que aqui é uma região muito boa, né? Tem tudo que é coisa. Olha a de sangue. Não tem tanta flecha para dar de sangue, não. Ai, meu Deus. Tá fugindo, tá fugindo. Não bate o pote não, bate o pote não. Deixa que eu vou na flecha. E aí pode dar uma mais, sabe? E se acabar a flecha? Não, eu tenho mais 16 e ele tá fugindo já. Ah, então tá bom. Devagarinho agora. Toma. Opa. Aêêêê. Derrubamos nossa terceira tops. Eu lembro que teve uma galera até que tinha perguntado, né? Como é que fazer no comecinho pra derrubar o bichinho de boa. Tá aí, ó. Boca ele na pedra e GG. É na corrida. Isso aí. Você viu que foi acertando só a pata dele. Porque quando pegava no casco aqui, ó. Nessa parte do escudo aqui dava só dois, um de dano. Aí é o torpor, né? Que é a barrinha aqui, ó. Torpor, né? Que faz o bicho desmaiar. Quanto mais dano você der com a flecha narcótica... Ah, o que me ajuda. Eita, que você tava brigando aí. Tchitinho. Quer dizer, né, galera. Nossa, pior que era bom formar com a de metal, né? E pra cela dele vai precisar, não vai. Tchitinho não. Não, precisa de... O couro, né? Ele que precisa de muito couro. É muito couro, né? Vamos ver aqui como é que faz a cela do Triceratops. É uns 140 couro. Ah, mas já tem isso aí. Só que é na mão que faz, né? É. Na mãozita. Então, beleza. Nossa, acho que eu tenho todo o material. Bora pra base. Boa. Beleza. Aqui já na base. Caramba, o Thiago só morre. O que tá acontecendo aqui? Tá lagado? Lagou? Vai ter contador nesse vídeo. Lagou? Não, eu fui de cima. Ó, tem um couro aqui. Acho que dá pra fazer. Beleza. Agora, com o Parasauro, acho que o Parasauro até tá com umas frutinhas farmadas já, né? Já farmei, já. Tirar o gama aqui. A gente começou o vídeo de noite, né? Beleza. Ó, tem muita meijo aqui. Acho que um pack de 100 deve tomar já, né? Provado. Duvido que cada frutinha dê 1%, entendeu? Aí vai lá e coloca dentro dele e dá 1%. Que susto, velho. Tinha um andando ali. Eu falei, que isso? É gigano o negócio? Não é possível, né? Um tristrato precisa acordar tão rápido. Nem é possível. É outro, Ralk. É outro. Então. O bicho foi ali só pra enganar. Quase a mesma cor. Vamos ver. Ah, mas tem a cor padrão, né, Ralk? Claro que é. É. Ah, 2%. Então vai... 1 a 50, mais ou menos, sei lá. 25, né? Porque deu 5.5. O que mais, né? Mas tá de boa a senha. Então, beleza. Eu acho que não vai ter nada aqui pra matar ele não, né? Parece safe. Não vejo nada. Mas só claro que é assim. Você nunca vê nada quando acontece essas coisas. Meu Deus. Ralf do céu. Eu achei um Diplo afogado aqui dentro da base. Como assim? Sabe a caverna? É. Ele caiu dentro da água. Coro. Nossa, eu tô pegando muito coro. Ô, gente. Vai lá no negócio do Thumb List. Pra vocês verem... Tipo... Vocês tem que de vez em quando clicar depois que eu... Olha, nível 100 esse aqui. Tá cheio da lista. Que? Lá no Thumb List. Na lista de Thumb List. Na verdade, tem um novo painelzinho, né? Olha, um Casalmor. O outro precisa do nível 100. Gente... Se ele ficar aí mais tempo, a gente pode domar no futuro ele, né? Então... Deixa eu ver esse negócio de Thumb List. Deixa eu ver, galera. Eu acho que... Eu acho que não foi afogamento não, hein? Acho que ele e o Teresino trataram dentro da água. Olha, que da hora. Olha, galerinha. Fica até um... Nossa, todo alto. Qualquer ângulo que eu vejo eu consigo ver o Thumb. Olha ali. Tá na direita ali, ó. Tá na direita. Que da hora, velho. Caraca. Que massa. Você... Tipo, rastreia onde você tá... Nunca mais você perde um bicho. Não perde, velho. Domando não perde, não. Você derrubou aí, você nunca mais, tipo... Não, e sabe o melhor? É que imagina, sei lá, eu tô domando um... Um Quetzal e o outro morre. Ou o cara não... Ou você fala assim, ah, derrubei um Quetzal. Vem aqui trazer comida pra ele. Ah, mas onde você tá? Tanto, tanto. Agora não tem mais isso. Eu acho que se eu derrubar, todo mundo pode ver, não é? Pode. Você que derrubou aí, eu tô vendo aí. Exatamente. Aí quando, por exemplo, se você estiver na base e eu precisar que você me traz alguma coisa, é só você dar o track e ir direto pro lugar. Dá pra fazer isso? Dá. Por exemplo, eu dou... Imagina esse trap. Se eu derrubei e você não sabe onde. Aperto o I e dá o track. Não precisa falar mais coordenada. Então, beleza. Vamos esperar a doma ali do nosso Tesseratops. A gente já testa o bichão. Galera, esse negócio novo aqui é muito AP mesmo. De longe eu já consigo ver que a doma dele tá em 97.5%. Como a gente viu que dá 2.5%. Provavelmente a próxima frutinha que ele comer ali vai realizar a doma. De longe, como será que fica quando ele domar? Eu quero ver de longe. Eu não quero chegar perto dele. Eu quero ver esse ícone aqui que vai acontecer. E se você centralizar, também aparece mais informações. Olha aqui! Nossa, que susto, velho. Da Thumbed aparece e Gabi morreu. Cara, que susto, velho. Falei, já era, meu bichinho. Que legal, galera. Acho que agora tem que tirar por aqui, né? É isso aí, velho. Que legal esse recurso. Vai ajudar muito, vai muito mesmo. Então, beleza. Vamos dar uma farmadinha aqui, né? Só pra dar aquela... Mano, eu juro que eu pulei certo dessa vez. Tá acontecendo aí? Gente... Você tem que beber água, Gabi? Cara, sem brincadeira. Entre as coisas que acontecem na gravação, não acontece nada. A pessoa fica de boa. Eu aperto o play, o Thiago começa a morrer, a Gabi começa a morrer. O que tá acontecendo, velho? O meu botão, o meu F9 é que mata as pessoas? Eu te falei que eu tava fazendo spoiler. O que tá acontecendo, velho? Eu também, lá pra trás. Eu pulei. Percebi. Vamos aguardar os narco bears aqui, né? Porque eu sei que a gente vai precisar. Tá uma estaminazinha. Pra quem não sabe também, galera, aquela raspada da pata do Ticeratops é bem bugada. Só que ela forma muito a palha. Então, tipo, você mira uma reta assim com bastante árvore. Tipo, aqui. Eu vou tentar pegar essa daqui e fazer a curvinha. Vamos ver se eu consigo. Só que, às vezes, você arrasta a pata e não corre. Isso dá raiva. Eu gosto de fazer o quê? Encher bastante e deixar ele cheio mais um pouquinho. Aí eu solto. Não bugou. Tem vezes que eu faço isso e não bugam. Vamos ver. Vou encher quase tudo e soltar. Agora foi. Olha o tanto de palha, galera. Tá vendo? Só nessa brincadeira veio 2k400. E aqui... Eu acho que eu nem mexi muito nos hate. Porque até pedra no chão, ó. A galera gosta de ver o hate por pedra. Quando pega uma pedra no chão, tá vindo uma pedrinha só. Então, vocês podem ver que o hate aqui não está alto, tá? Então, realmente, o Ticeratops ele farma uma quantidade insana. De... De palha. E vai ter uma concha de bota de madeira. Quentinha. Olha o bugzinho que dá. Agora, se eu segurar o shift, ele vai teleportar. Tá vendo? Esse bugzinho é bem usado. Só que eu só uso esse teleportezinho até que ele chegue mais rápido nos lugares do que andando. Que antes... Antigamente, quando saiu essa raspapata aqui, ele não bugava assim, ó. Não acontecia isso. Olha isso aqui, ó. Que bugada, velho. Mas tomara que mais pra frente eles arrumem. Era... Não tinha... Não tinha problema. Toda vez que você raspava antes, você corria. Hoje em dia, já não acontece mais isso. Acontece bastante de bugar. Mas é isso aí, galerinha. Esse aqui foi o nosso Ticeratops. Muito legal, hein? Então, é isso aí. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. É isso aí. Valeu. Falou. E fui!